Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com duas mil cópias beleza pra pegar esse cabelo aqui galera eu vou tá explicando tudo pra vocês aqui nesse vídeo mas primeiro um recadinho rápido galera cria um grupo no zap beleza quem quiser entrar lá é grupo de notificação beleza é só notificação de vídeo postei o vídeo no youtube o vídeo já tá lá então você vai ser notificado muito mais rápido se você ativar a notificação do grupo beleza acabou de sair um item agora quem tava lá conseguiu pegar o item lá o pessoal tava até comentando peguei porque eu tava no grupo então quem quiser entrar lá lá é de boa galera ninguém vai ver seu número ninguém vai te incomodar ninguém vai ficar mandando mensagem pra você beleza então link do grupo comentário fixado galera é aqui nesse mapa nós vai entrar aqui eu vou tá explicando o que tem que fazer pessoal não está aqui no jogo só vou agradecer o pessoal que sempre deixa o like aí valeu valeu galera pelo like mesmo muito obrigado like é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês beleza galera aqui é com ponto que pega o item como que pega só ficar estourando essas bolinhas aqui beleza e você vai tá ganhando os pontos que tem dentro aqui galera meia hora no jogo você vai tá ganhando 10k de ponto beleza tem as missão aqui que você pode estar fazendo a minha que é saltar tantas vezes e andar vai ser diferente pra vocês é só vocês ver aí tá completando depois você completar daqui 5 minutos libera uma nova beleza tem a roleta aqui também galera que você pode estar rodando a cada 3 minutos ó ela não acumula giro ó você vai rodar aqui a minha tá bugada tá aparecendo dois giros mas é bug fica vendo eu vou rodar aqui agora vai dar o tempo ali tá vendo 3 minutos beleza então é assim não acumula o giro galera de 3 em 3 minutos tem que tá rodando aqui a roleta certo galera o item que chegou agora é esse cabelo aqui para pegar ele galera 750k de ponto junto a 750k de ponto clica aqui reivindica o seu item vai chegar outro item aqui tem vários itens aqui também que dá para pegar beleza pessoal todos os links estão na descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo e deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau